Olá, está começando o Mapa dos Concursos. Hoje é o último dia útil do ano e você vai conferir os concursos previstos para 2018. Eu vou falar do INSS, Receita Federal, PRF e várias agências reguladoras. E claro, não podem faltar as previsões pelas regiões do país. Vamos começar por um dos concursos mais esperados do ano, o INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social pediu mais de 16 mil vagas ao Ministério do Planejamento, tais quais, no mínimo, 7.500 são para o concurso de 2018. São mais de 3 mil vagas para o cargo de técnico do Seguro Social, que exige o nível médio e tem ganhos de R$ 5.300. Foram pedidas ainda 1.493 vagas para analista de várias formações ainda não reveladas e 2.146 para perito médico. O cargo de analista é destinado a graduados nas áreas contempladas e perito médico é para graduados em medicina. Hora de falar das agências reguladoras. Quatro agências solicitaram ao Ministério do Planejamento concursos públicos, com expectativa de aval em 2018. São pelo menos 956 vagas em cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os pedidos foram feitos pela Agência Nacional do Cinema, Agência Nacional do Transporte Terrestre, Agência Nacional das Águas e Agência Nacional de Energia Elétrica. Há chances nos cargos de técnico-administrativo, técnico em regulação, analista e especialista. As remunerações variam de R$ 6 mil a R$ 13 mil. Todas as agências contratam pelo regime estatutário. O Ministério está fazendo a quarta autorização do pedido de concurso em cargos do próprio Ministério de Órgãos e Autarquias vinculados. Entre eles, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Desouro Nacional. O pedido protocolado foi para 4.341 vagas, sendo 2.083 vagas só para a Receita, com 630 para auditor fiscal e 1.453 para analista tributário. Na área administrativa, foram pedidas 1.312 vagas de níveis médio e superior, 1.904 para assistente técnico-administrativo de nível médio. Há também 128 vagas na CVM, 100 no Tesouro, 55 na SUSEP e 240 para procurador da Fazenda Nacional. Os preparativos do concurso do Ministério Público da União devem ser retomados em 2018. A seleção estava prevista para 2017, porém não aconteceu. Mas de acordo com a Secretaria de Comunicação, o concurso segue em pauta. O projeto básico enfiado às possíveis organizadoras conta os cargos de técnico-administrativo, analista em direito e técnico de segurança institucional e transporte. Já está confirmado que a seleção contará com vagas imediatas, mais catástrofe de reserva em todos os estados, além do Distrito Federal. Está confirmado para o segundo semestre o edital do STJ. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o SEBRASP como organizador e já agiliza os preparativos para divulgar o edital. Os cargos ainda não foram informados. E quem também está preparando um novo concurso é a PRF. A Direção-Geral da Polícia Rotofiária Federal, por meio de sua assessoria de imprensa, mostrou-se confiante de que o pedido feito ao Ministério do Planejamento será autorizado. A solicitação foi para 2.778 vagas de policiais, cargo que exige nível superior em qualquer área. Vamos agora às previsões de concursos pelo país. Região Sudeste terá novos concursos para a delegada da Polícia Civil de Minas, 5.400 vagas de soldado da PM de São Paulo, além da seleção do TRT do Rio de Janeiro. No Nordeste, os destaques são Assembleia Legislativa de Sergipe, PM de Pernambuco e Secretaria da Fazenda do Ceará. No Centro-Oeste, são esperados concursos para técnicos e analistas do TJ do Distrito Federal, além de seleções para Polícia Militar e Bombeiros do Mato Grosso do Sul e Bombeiro do Goiás. Na região Sul, há seleções previstas para o TCE e o Tribunal de Justiça, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Já no Norte, há previsões de muitas vagas no Amazonas. Estão autorizadas 1.700 vagas de agente penitenciário com mais de 2.000 oportunidades também na Polícia Civil do Estado. Estes foram alguns dos concursos previstos para este ano. Na Folha Dirigida Online, você acessa a lista completa de todas as seleções, além de um vasto material de preparação. Uma ótima semana e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!